Minna-san, konnichiwa, Perishi desu, Logan desu, Yoroshiko Nagashimaes Hoje no... Será que isso funciona? Presta bem atenção que eu vou usar todo o japonês agora, hein? Se você não entendeu nada, quer dizer, assim que você tocar na água, ela vai virar gelo Aqui nós temos um kit, estranho, misterioso Traduzindo de uma forma melhor agora Kit misterioso de congelamento instantâneo Melhorou? Olhando a imagem da caixa não tem erro, tá? Aqui um potinho com água, encostou o dedo, virou gelo Este kit misterioso nos compramos na internet E pagamos o valor de 1.300 ienes Aproximadamente 39 reais Tá caro? Hummm, barato né? Vamos saber... Me estraga, Pete, me estraga, Pete Aaaaah! É meu olho Não pegou não, é, chorei E dentro da caixinha vieram Dois potinhos com tampa Uma colherzinha de medida Dois pacotinhos de acetato de sódio Em japonês nós falamos Sakusan Natoryumo Pra mim parece a Ginomoto O livrinho que veio junto é o manual Então nós seguiremos as instruções O primeiro passo é pegar apenas um saquinho do salzinho aqui Como é que chama, Lona? Natoryumo não sei o que lá Sakusan Natoryumo Ah, Natoryumo Pega o Natoryumo e coloca aqui dentro do potinho Mas a gente não vai colocar tudo A gente vai colocar quase tudo Tem que sobrar só um pouquinho, minha gente Acho que, ó Vou deixar mais ou menos isso, ó Cheirinho ruim Cheiro de cola E esse pouquinho aqui, ó Guarda direitinho Que a gente vai usar Uuuu Agora vamos colocar uma colher cheia de água Não congelou Não aconteceu nada, Prit, é Porque a gente ainda está No momento de fazer a mistureba Vamos colocar a tampinha E levar no microondas Vai mistureba São 50 segundos em 500 watts Ué, vixi, tá quente Agora a gente tem que pegar alguma coisinha, ó Esse daqui é um hachi E vamos misturar aqui Pra não ficar nenhum salzinho aqui Natoryumo visível Tem que sumir tudo Vamos, salzinho Derrete tudo, vai Tá escrito no manual, Pritucada Agora que não sobrou nenhum salzinho visível Vamos ter que deixar descansando 20 minutos Quer dizer, esfriando E depois 10 minutos na geladeira Então, até daqui a meia hora 30 minutos depois Pronto! A nossa mistureba está aqui Depois de sair da geladeira Agora eu vou fazer o seguinte, gente Eu achei que tem muito líquido assim, né? E eu quero brincar várias vezes Então eu vou pôr um pouquinho aqui na tampa E fazer duas coisas aqui separadas Tentar fazer, né? Eu sou meio desastrosa Daí vamos pegar essa colher aqui E vamos pôr aqui assim, ó Já congelou um pedaço aqui Tinha um pãozinho aqui E aqui também E aqui também E eu É assim, gente Pega com o dedo aqui Pega assim, ó Com o dedo Um pouquinho de pó E... Psss 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 Aham Deu errado Aham Luga Já congelou, gente Por quê? Engraçado que não tá gelado Ele tá duro só E esse aqui? Esse aqui também Olha isso, gente Vou se amassar vocês aí Que engraçado, ó Tá vendo? Tá congelado, ó Mas não tá gelado Que esquisito Mas sabe por que que eu não estou chateada? Porque dá pra esquentar de novo E usar de novo É o que tá escrito no manual Estamos de volta A nossa misturebinha tá aqui Dessa vez vou fazer tudo direitinho, ó Vou até pegar o salzinho aqui Antes de abrir a tampa Deixa comigo Eu tenho duas mãos Salzinho E lá vai, hein Aqui tá a aguinha Dá pra ver? Ó que é o meu pulvo É 3, 2, 1 Meu Deus, ficou duro aqui Que coisa bonita Meu Deus É a coisa mais linda do mundo Consegui Deu certo Ah, soltou meu dedo E não tá gelado De novo E tá congelado Mas não tá gelado Que coisa esquisita Ai, gente É um gelo que não é gelado Eu sempre fico impressionado com essas reações químicas E fico me perguntando aqui Será que as minhas aulas de química Não teriam sido mais divertidas? Se fossem práticas Se eu pudesse ver, experimentar, fazer Eu gostei pra caramba desse kit E eu vi que tinha outros Será que são divertidos também? Pra mim está super aprovado No começo eu tinha achado um pouquinho caro Mas dá pra você usar, reutilizar Usar, reutilizar Usar, reutilizar Usar, reutilizar Usar, reutilizar Ou seja, eu sou a Elsa para sempre Aprovado! E você? O que você achou deste kit De congelamento instantâneo? Você gostaria de fazer o seu também? Se você gostou deste vídeo Clique em gostei Adicione este vídeo aos seus favoritos E compartilhe com seus amigos E se você ainda não é inscrito no nosso canal Nós temos vídeos toda terça, sexta e aos domingos também Será que isso funciona? Então inscreva-se E não perca mais nenhum dos nossos vídeos Mata né? Bye bye! Acerca de sódio Será que você estava aí se perguntando Ué, o Logan não vai fazer nada dessa vez? Eu estou aqui ó, no Extra A Prete fez isso aqui do dedo Colocou o dedo bem no meio do potinho E aí tudo virou gelo Eu quero fazer o que está desse lado aqui ó Que é várias coisinhas separadas Como se fossem flocos de neve Congelando locais específicos Não vai dar para vocês verem Mas eu separei uma pedrinha só E vou jogar aqui dentro Vamos ver se vocês conseguem ver a transformação Cai Caraca que lindo Caraca vocês estão vendo que louco Parece uma flor Nossa uma pedrinha só Mas era só para colocar uma coisinha de nada lá Transformou tudo Parece uma raiz Nossa que incrível isso Nossa de perto é muito mais louco Fala gente dof Fala gente dof Música 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 Música